Farmácia a gente sempre precisa, né? E a gente tá na Farmabom, que você também conhece, uma rede de drogarias completas, com perfumaria, com tudo, né Márcio? Durante a semana eles dão 15, 20, 30% de bonificação em 400 itens. Esse domingo, eu não sei o que aconteceu, o dono da Farmabom pirou, ficou louco, né Celso? Ele vai dar 30% de bonificação em qualquer artigo, qualquer item, de várias Farmabom, que eu já vou te dar tudo. São 4.500 itens com 30% de bonificação. Então é o seguinte, se você estiver precisando comprar remédio, pode pegar a sua via, né, como é que chama, a sua guia, a receita, vai voando pra uma Farmabom de plantão, que eu vou te dar o endereço já, 30% de bonificação, perfumaria, tudo que você quiser de farmácia, não marca a bobeira, porque é só domingo. Vem cá, Celso. O Celso é o dono da rede Farmabom. É verdade isso, Celso? É verdade. E diferente de outras drogarias, você não precisa pedir aqui nada. A bonificação é automática. Nós temos ali um computador que já sai automaticamente a bonificação. Então você faz a compra, paga no caixa e o computador vai soltar um cupom fiscal e em seguida um tique de bonificação no valor de 30% da sua compra. Esse tique de bonificação vale dinheiro na Farmabom. Você troca no ato ou durante a semana por qualquer mercadoria nesse valor. É demais, não é? Pode vir voando. Só amanhã das 8h às 21h. Anota os endereços. Terminal Rodoviário Tietê, Loja 7, Avenida Chabaquara, 864, Avenida Duque de Caxias, 502, no centro, Avenida Professor Afonso Bovero, 511, no Sumaré, Avenida Giovanni Gronk, 2799, no Morumbi. Telefone 299-4933. Farmácia vai correndo. Farmabom só amanhã, hein? Não, não, não.